Música Relaciona o ordenamento e o mercado círculo e a capital díli, níveis organizados, no vendedor barra, continua a ralo negócio e redala nini, onde ocupa trotoar letem no ramoço engaurafamento. A situação nem o Parlamento Nacional questiona inconsistência, presidente e autoridade município díli, também organiza o vendedor círculo e o mercado. O vendedor círculo tem que ocupa trotoar o ralo negócio, mas que trotoar nem facilita o cidadão nebel ao aim. Presidente, inconsistência, nós o ordenamento de mercados, e agora o mercado círculo é o bíro de Itona, e agora o trotoar círculo é o que nós fazemos nasibuncos, nós fazemos... o que nós fazemos... o que nós fazemos? O que nós fazemos? E agora o trotoar é o que nós fazemos, nós fazemos o que nós fazemos. O que nós fazemos? Nós fazemos o que nós fazemos. Nós fazemos o que nós fazemos. Nós fazemos o que nós fazemos. O que nós fazemos o que nós fazemos. Deputada bancada frente mudança, os autoridades municípios díli, atuando o controle regular do vendedor círculo e o negócio, e a área de Campo Barro, Comorro, também realizam a área referente. A questão do ministro do assunto parlamentar na comunicação social prometeu, se ratou a informação do presidente da autoridade do município dele. A RNB durante o ano, vendedor Cira ocupa o de ralo negocio Mac Odean, rotunda elemloidelta, campumbarucomoro, no fatinseluqtang. Felicitas Borges, Zami dos Santos, Jemen.